Como disse a Roberta aqui, nossa produtora de arte, a Bobs para os íntimos, isso aqui é tipo uma capungada no cangote de Deus, viu? Olha o da Rihanna. Hoje nós vamos preparar um frango super especial. É o famoso butter chicken. Eu adoro frango, mas esse é o meu frango favorito do momento. O butter chicken até pode parecer uma receita britânica, mas na verdade é uma receita indiana. É, ele é cheio de especiarias, mas o grande truque dessa receita é que a gente tem que marinar o frango em iogurte. E aí o iogurte com o seu lácteo e a sua acidez vai fazer uma mágica nesse franguinho e deixar ele super tenro. E eu arrisco dizer que se você, como eu, é fã de frango, esse vai ser o frango mais tenro e saboroso que você já comeu na vida. Por isso que a gente começa marinando o franguinho. Outra dica importante é, você pode fazer com peito, mas eu acho muito mais saboroso e emocionante a gente fazer com filé de sobrecoxa. Um, porque a sobrecoxa tem mais gordura, né, e é uma carne mais tenra mesmo do frango. Mas é também essencial que seja filés de sobrecoxa sem pele e desossados, tá? Não pode ter ossinho aqui. Primeiro a gente vai colocar sal. Pimenta. Noz-moscada. Raspas e suco de um limão. Vou fazer assim porque o limão siciliano tem bastante semente e eu não quero que as sementes entrem na nossa marinada. Agora gengibre. E um pouquinho de alho. Pronto, nosso frango já tá bem temperado. Agora a gente vai fazer a marinada de iogurte. Pra isso a gente precisa de iogurte natural. Esse tem que ser aquele iogurte, gente, integral, sem açúcar, tá? Sem nada. O iogurte vida real mesmo. E é bom que seja o integral também. Aí a gente vai colocar aqui as especiarias do babado. Aqui a gente tem cominho em pó, cúrcuma, páprica doce, pimenta caiena e canela. Canela em pó, bem pouquinho, tá? E aqui a páprica defumada. Você pode usar as especiarias que você preferir. Eu gosto dessas. E aqui eu tô colocando em pó, porque depois no molho eu vou colocar as especiarias que entram inteiras. Tem que misturar bem, porque as especiarias algumas são difíceis de dissolver. Então a gente mistura bem pra ficar bem homogêneo antes de colocar no franguinho. Mistura bem pra envolver bem o franguinho. Garantir que ele esteja totalmente imerso nessa marinada. E agora aqui, gente, o seu melhor amigo vai ser o tempo. Quanto mais tempo esse frango ficar nessa marinada, mais macio e mais saboroso ele vai ficar. Claro que você não precisa deixar três dias. Mas o melhor dos mundos é que ele fique pelo menos 12 horas. Se você falar, ai Larissa, tô morrendo de fome e não quero comer no dia seguinte. Tenta deixar pelo menos uns 30 minutinhos, tá? Pro iogurte ter tempo de fazer, de agir sobre o frango. E aí depois eu dou uma outra dica. Porque se você não vai conseguir fazer a marinada tão demorada, é melhor preparar o frango de outro jeito. Aqui eu vou cobrir com um filme e vou deixar na geladeira, porque a gente já tem outra marinada adiantada aqui, que foi colocada há 12 horas atrás. Essa aqui é a que a gente já colocou ontem, pra ter aqui hoje ela bem marinada. E aí uma coisa interessante dessa receita é que ela é feita no tandor, né? Lá na Índia, eles assam o frango no tandor, que é aquele forno onde eles fazem belíssimos assados. Aqui a gente infelizmente não tem esse forno, nem saberia operá-lo. Então a gente vai fazer um truque de apartamento pra fazer um churrasquinho com essas coxas e sobrecoxas. A gente tem aqui palitinhos, eles ficaram de molho na água pra evitar que eles peguem fogo dentro do forno, afinal madeira, né? Então a gente vai fazer aqui um guarda-chuva, um varal com os nossos espetinhos. Gente, tem que ser com a mão mesmo, tá? Vai dar uma melecada, não tem jeito. Então vamos colocar esse espetinho no forno até dourar. Enquanto o nosso franguinho faz a magia ali no forno, nós vamos agora preparar a base desse prato, do nosso butter chicken, que é um molho bem rico e aromático, como toda comida indiana, né? O butter chicken é uma receita recente da história da Índia, ele é do norte da Índia. E lá se fala McHoney, Murg McHoney, Murg McHoney, é, acho que é isso. E é butter chicken porque ele vai muita manteiga e vai creme. Então muita manteiga, né? Porque a cozinha indiana é equilibrada, mas vai um tanto bom de manteiga e de creme de leite, além do iogurte. Então, muitas coisas assim. E segundo a Carol, que é super especialista aqui da nossa equipe, o consumo de leite e derivados na Índia é inclusive sagrado, né? Mas eu provei esse prato pela primeira vez em Londres, que é onde tem muita comida indiana, né? Os ingleses, desde a invasão que eles fizeram na Índia, eles levaram pra Inglaterra todas as receitas indianas porque elas são realmente apaixonantes. Então nem eu os culpo. E lá eu comi num restaurante indiano e fiquei muito encantada com esse franguinho, pois sou uma amante de frangos e aí decidi trazer pra vocês, porque eu acho que vale a pena. Porque é uma receita muito diferente, é um jeito diferente de consumir o frango e são ingredientes que são relativamente fáceis de encontrar no Brasil, né? Mesmo as especiarias, que podem ser um pouco mais difíceis, vocês ainda conseguem encontrar na internet. Como é tudo sequinho, dá pra comprar que chega com tranquilidade. Não tem nada perecível. Aqui a gente vai começar com a cebola. Enquanto essa cebola dá uma murchada aqui, eu vou tostar umas especiarias pra agregar nesse molho. Aqui a gente tem cravo. Não precisa pôr muito cravo da Índia, porque ele é super acentuado e tá aqui inteiro, né? Se a gente puser muito, ele vai dominar na receita. Idem para o cardamomo, que é esse baguinho aqui, super pequenininho, que dentro tem várias sementinhas muito aromáticas. E aí a gente vai romper essas sementinhas aqui. Vou abrir e despejar aqui. Ó. Também ele parece pequenininho e inofensivo, mas cuidado, porque ele é bem intenso. Então também a gente não bota muito, não. A canela vai entrar em pau somente no molho, a hora que eu já tiver com o molho mais formado aqui. Porque eu já pus ela na marinada e eu não quero que ela se sobressaia demais. A gente tosta as especiarias assim a seco pra ela já despertar seus óleos essenciais e já começar a liberar aromas. Então você dá uma tostadinha de leve. Não precisa também queimar, não. É só um sushinho, entendeu? Começou em fumaçar, já tá bom. Nosso pozinho aqui, nosso pozinho mágico. E agora vou começar a construir a base desse molhinho. Pode colocar o restinho do gengibre que foi na marinada aqui e o alho. Essas especiarias é importante que elas entrem no começo do preparo pra já ir construindo o sabor, tá? Vão com um pouco de pimenta do reino. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cada especiaria pra dar um tchan, tá? Menos a canela. Então um pouco de cúrcuma, um pouco de páprica e um pouco da famosa pimenta caiena, que é uma pimenta seita. Um pouco do cominho e um pouco da páprica defumada. Olha a cor bafônica que já tá aqui e eu queria muito que vocês conseguissem sentir o perfume dessa receita na casa de vocês, porque é muito cheiroso. Já tá começando a pegar aqui. A gente já pode trazer o tomate. Aqui a gente tá usando o tomate pelado, picado. Pode ser tomate fresco. Pode ser extrato, pode ser passata. Você decide. O importante é que tenha tomate. Outro ingrediente interessante que vai dar textura e cor pra esse molho é castanha de caju. Eu não sei se vocês sabem, ela é aquela sementinha, ela é o recheio da sementinha do caju. Bárbara, né? Não precisa pôr muito, senão vai pesar também, porque ela é muito rica em óleo. E como ainda não falamos dele, né? Só na marinada, vou colocar um pouquinho de sal aqui pro molho já começar a liberar seu sabor aqui. Só pra dar uma força na... uma liquidez aqui pra começar a cozinhar esse molho, eu vou usar um pouco de caldo, tá? Aqui eu tenho um caldo de frango. Agora, e só agora, a gente vai trazer aqui o pau de canela e deixar ele aqui como quem não quer nada, soltando aí um perfume em doses palatáveis e moderadas. Vou colocar um pouco mais de água, porque agora eu quero deixar esse molho cozinhar pra tudo acontecer, né? Fazer uma amizade, as especiarias se integrarem, todo mundo aqui se encontrar num único e mágico sabor. Vamos colocar agora os dois ingredientes finaleira aqui do nosso butter chicken. Uma colherinha de açúcar mascavo, mais um chorinho, e o creme. O creme de leite. Aqui eu tô usando o do fresco, mas dá pra você usar o convencional, de caixinha e tal. É isso que eu acho mágico dessa receita. É quase um estrogonofe de frango, muito temperado, assim, tipo, com bastante especiarias. Então, tipo, é um sabor que a gente tá muito acostumado, que a gente meio que cresceu comendo, só que com o tchan da perfumaria, das garamassalas indianas. Hum! Como disse a Roberta aqui, nossa produtora de arte, a bóps para os íntimos, isso aqui é tipo uma cafungada no cangote de Deus, viu? Ó o da Rihanna. Vamos dar uma olhada aqui no nosso franguinho, que eu acho que ele já tá super bom. Ó! Douradíssimo! Aqui já dá, já dá uma emoção, né? Já dá pra comer, já dá pra se divertir. Mas nós ainda vamos jogar ele nesse molho. Então vou deixar ele aqui de ladinho, porque esse não é pra ser um molho pedaçudo, ele é pra ser um molho cremoso. Então nós vamos pescar aqui a canela, assim que a gente achá-la. Achei! Vem cá, minha filha. E eu vou bater ele no mixer. Olha que cremosidade. Nós vamos ter que coar esse molho. E como ele ficou bem espesso por causa das castanhas e tudo mais, se precisar, você vai ter que dar uma diluída nele pra poder passar pela peneira. A gente faz isso porque como a gente colocou algumas especiarias inteiras e tudo mais, a gente não quer que fique aquela fibra, que a gente morda um pedacinho de cravo no meio do molho, porque de repente não é agradável, né? Então a gente vai tirar aqui todos os resquícios de especiarias que ficarem aqui. Vocês vão ver que vai sair bonitinho. Coamos aqui todas as especiarias e grãozinhos e talinhos e tudo que ficou aqui do cravo, do cardamomo. Não teremos risco de morder. O molho fica bem lisinho e bem tenro. Isso aqui, gente, já tá pronto, tá? Agora nós vamos só colocar o nosso frango, que também já tá cozido, né? Ele foi totalmente assado no forno. Olha como ele fica lindo. Um espetinho. De quebra, você também aprendeu a fazer um espetinho no forno. Vamos tirar ele aqui do palito. E agora direto e reto os franguinhos para o molho. Pode colocar esse chorinho que saiu deles também. Olha a textura desse molho. Que delícia. Muito, muito, muito gostoso. Vou deixar aqui. Só o tempo do franguinho fazer amizade com o molho, se aquecer. E aí a gente já pode provar. A finalização clássica do butter chicken é um fiozinho de creme. Sobre ele e folhinhas frescas de coentro. Para acompanhar nosso butter chicken bárbaro, A gente quer algo refrescante, mais neutro. Porque aqui vai estar picante. Porque a gente colocou um monte de coisas que pendem para o picante. Por exemplo, gengibre, cúrcuma, a pimenta caiena. Tudo isso contribui para o prato ser quente, ser mais picante. Então mesmo que a gente não tenha posto pimenta, ele vai estar picante. Então por isso que é importante você ficar atento nas quantidades de especiarias que você coloca. Para amenizar toda essa efervescência desse prato, A gente tem aqui um lindo arroz de limão que as meninas fizeram para a gente. Isso nada mais é do que aquele arroz basmati, Que é um arroz indiano cozido com raspas de limão, Dentes de alho e uns raminhos de coentro para perfumar. Eu acho que tem tudo a ver esse arroz. Com a nossa receita de hoje. O preparo desse arroz vai estar junto lá no site do Sabor e Arte, Junto com a receita do Butter Chicken. Então pode ficar tranquilo, dá para fazer. Aqui a gente vai pegar uma concha bem servida. Gente, chega a ficar assim, né? Grossíssimo. Lindo. Mais um pedacinho de frango. Colocar mais uma chuvinha de coentro aqui, porque eu gosto. E agora, a hora da verdade. Peguei aqui um pedacinho, vou empanar ele no arroz. Hum, a boca está salivando aqui já. Vem coentro. Perfumadíssimo tudo aqui. Até o basmati é super. Ele já naturalmente é um arroz mais cheiroso. Como a gente fez ele ainda com limão e tudo mais, ele está que está. Ui, vamos lá. O franguinho fica muito macio, muito tenro, muito bem temperado. Você consegue sentir toda a construção de sabor que a gente fez no prato. Eu aconselho muito que você faça. Dê essa nova cara para o franguinho do dia a dia. Você não vai se arrepender e você nunca mais vai querer fazer o frango de outro jeito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso prato de hoje. E amanhã espero vocês para mais um Jantar o quê? E agora eu vou mandar a aveia aqui, porque eu vou dizer que é o meu frango preferido. E agora eu vou mandar a aveia aqui, porque eu vou mandar a aveia aqui, porque eu vou mandar a aveia aqui.